Nesses destaques internacionais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu com banqueiros do JP Morgan para debater caminhos para a reconstrução do país. O encontro aconteceu na semana passada e entre os temas ali discutidos neste encontro estava a criação de uma plataforma para atrair capital privado e investimentos em grandes projetos, em particular nos setores de energia verde, tecnologia da informação e tecnologias agrícolas. O JP Morgan assinou ainda um memorando de entendimentos com o Ministério da Economia da Ucrânia na semana passada, no qual se compromete a assessorar ali o governo na estabilização financeira, ratings de crédito, gestão de liquidez e inclusive novas parcerias. Além disso, representantes do banco vão passar a integrar um grupo de assessores e representantes do mercado de capitais, juntamente com a BlackRock para falar mais sobre este assunto. Bom, a gente vai seguindo aqui. Acompanhe... 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 Acompanhe...